Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Arte de Paninho. Eu me chamo Rose e hoje o nosso passo a passo vai ser um lindo turbante atualhado para você secar seu cabelo quando sair do banho ou quando você for fazer a sua maquiagem prender o seu cabelo, tá? Bem, o molde é esse aqui e eu vou te ensinar a desenvolver aí, tá? Eu espero que vocês gostem. Bem, para fazer o turbante atualhado eu vou te ensinar você a desenvolver os moldes, tá? Você vai pegar uma cartolina ou uma folha de papel cartão, vai traçar uma linha de 70 centímetros, tá? Aqui ó, uma linha de 70 centímetros, aí aqui vai ser o ponto inicial, aí daqui para cá você vai marcar 16 centímetros, tá? E vai fazer outro pontinho aqui ó daqui de 16 você vai marcar 25 centímetros que vai ser a largura, tá? Dividido aqui ao meio de 25 vai dar 12,5 você vai fazer outro pontinho aqui e vai traçar outra linha para cima de 15 centímetros, tá? no ângulo de 45 graus você vai fazer um raio com 13 centímetros, que é esse aqui ó um raio de 13 centímetros, depois você vai fazer outro raio aqui de 14 centímetros porque aí você vai descendo, diminuindo 1 centímetro para cada ponto, tá? aí aqui você vai fazer outro raio de 12 centímetros, 12 centímetros de meio e vai finalizar aqui ó com 12,5, tá? Para ficar assim aí aqui você vai fazendo as ligações para ficar aqui ó, arredondado, tá? o meio dele é 35, aí aqui no ponto de 35, para a largura do meio você vai traçar uma linha de 21 centímetros, tá? aqui ó, daqui para cá você marca 6 e a largura você marca 8 aí você vai fazendo as ligações em diagonal para fazer esse molde aqui ó eu vou deixar uma foto, você congela e vai olhar as medidas que eu vou deixar disponível, tá? aí agora vamos para o passo seguinte bem, o material que eu vou usar é um tecido atualhado aqui ó mas você pode usar uma toalha da cor que desejar ele aqui está dobrado, tá? eu vou precisar também, eu cortei uma faixinha de viés de 1 metro e meio você aí pode usar o viés industrial vou fazer aqui uma aplicação aí já fui no ferro, já coloquei aqui ó, o termo colante, tá? aqui atrás esses dois tecidinhos aqui eu já coloquei o termo colante você aí usa a aplicação que quiser ou também se não quiser colocar uma aplicação você não coloca vou usar um pedacinho de elástico, vou usar esse elástico aqui ó aproximadamente 12 centímetros se você não tiver desse você pode usar esse aqui e eu vou usar também um botão, tá? aí agora eu vou pegar meu molde aqui vou colocar aqui em cima e vou riscar, tá? ó vou pegar aqui, vou riscar assim bem, risquei aí agora eu vou cortar, tá? vou pegar, tirar o molde aqui e vou cortar bem, cortei aqui ó, tá? bem, cortei aí agora eu vou pegar uma parte aqui ó, tá? vou separar e aqui eu vou fazer a minha aplicação aí aqui ó eu vou cortar bem, cortei aqui ó a minha aplicação aí agora eu vou aplicar aqui ó tá? eu vou pegar aqui uma parte e vou fazer a aplicação aqui ó aí agora eu vou pegar aqui um lado vou marcar aqui ó 15 centímetros aqui ó tá? marcar marcar, recortei aí agora eu vou fazer a minha aplicação aqui ó vou fazer aqui assim vou botar outra folhinha aqui vou fazer um risco aqui assim ó tá? e vou colocar a florzinha aqui ó bem, fiz isso aí agora eu vou fazer um caseado em toda a volta, tá? bem, eu vou fazer uma aplicação aqui como o tecido ele é atualhado eu coloquei esse plástico aqui ó tá? pra não puxar o fio aí agora eu vou bordar vou fazer o caseado em toda a volta, tá? bem, fiz essa aplicação aqui ó tá? coloquei um plástico aí agora eu vou tirar esse plástico e aqui tá a minha aplicação você pode fazer a aplicação que você quiser, tá? aí aqui eu vou pegar o outro lado bem, vou unir aqui ó e vou passar uma costurinha em toda a volta eu vou passar a costurinha em você bem, passei a costurinha aqui ó em toda a volta, tá? eu passei a máquina overlock mas você aí pode passar o zigue-zague aqui a parte de dentro e aqui a parte de fora, tá? fica assim aqui dentro como tá aqui a aplicação aí agora eu vou colocar o o viés em toda a volta, tá? vou pegar aqui ó vou passar o viés e depois eu vou rebater esse viés aqui, tá? assim ó prender aqui vou passar uma costurinha segurando o viés e depois eu vou rebater o viés deixa eu fazer uma coisa antes de colocar o viés eu vou colocar esse elásticozinho aqui, tá? aqui embaixo ó eu vou pegar aqui o elástico e vou costurar ele aqui ó e depois eu coloco o viés, tá? vou prender aqui o elástico bem, coloquei aqui ó um pedacinho de elástico, tá? mais ou menos 6 centímetros de elástico aqui aí agora eu vou pegar aqui o meu viés e vou costurar em toda a volta, tá? vou fazer isso aqui ó bem pessoal, fim da máquina rebati aqui o viés, tá? em toda a volta ele fica assim aqui eu coloquei um botão eu ia colocar esse aqui mas resolvi colocar esse aqui ó porque fica mais bonitinho tá finalizado o nosso turbante atualhado para você usar após sair do banho ou até mesmo quando for fazer uma maquiagem, tá? aí agora eu vou te ensinar como usar, tá? eu vou tirar aqui o óculos e você vai fazer assim você vai pegar aqui você vai fazer isso valdinho aqui ó né dentro de todo o cabelo aqui dentro você vai rodar e aqui você vai jogar essa parte aqui atrás tá? aí aqui ó tem o botão você prende assim ó e é isso aí é fácil, prático, rápido você pode fazer pra você e presentear ou até mesmo ganhar um trocadinho, tá? eu espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece aí de compartilhar em outras redes sociais isso motiva a fazer mais não esquece de dar aquele joinha fiquem com Deus e até o próximo tchau tchau